Olá meus amigos, nesse vídeo irei mostrar para vocês como fazer a estabilização de um vídeo. Sabe quando você grava um vídeo usando o celular ali na mão e o vídeo fica tremendo? Você está fazendo a filmagem de algum produto e o vídeo fica tremendo, como outro tipo de câmera ali na mão. O vídeo fica tremendo, até mesmo aquelas câmeras de cabeça ali, né? Então, vou mostrar para você como estabilizar esse tremor, tá? Não vai resolver ali 100%, mas digamos que 80, 90% vai resolver e vai ficar muito melhor do que você fazer a postagem do seu vídeo com ele tremendo, certo? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou usar aqui, como exemplo, o CapCut. Eu vou usar a ferramenta CapCut para poder mostrar para vocês como fazer essa remoção ou diminuir essa tremura do vídeo quando você grava segurando a câmera na mão. Bom, eu vou pegar esse vídeo aqui para poder somente usar como exemplo que você pode estar com o vídeo normal e depois botar o que você gravou com o seu celular, tá? Dessa forma, deixa eu deletar isso aqui, dessa forma você já vai ficar sabendo que você pode usar o seu vídeo tanto no início como no meio do vídeo que você está usando aí. Deixa eu dar um zoom aqui um pouco mais. Pronto. Eu vou ocultar o áudio aqui para poder não incomodar vocês. E vou usar como exemplo este vídeo aqui só para vocês verem aí como é que é. Eu vou dar um play nele e observe que o vídeo está tremendo muito. Você pode observar que o vídeo está tremendo muito. Certo? Não precisa ser o vídeo todo porque é só um exemplo que a gente está usando aí. Então, eu vou cortar ele aqui. Mas deu para você ver que realmente o vídeo está tremendo muito. Vou voltar novamente aqui, ó. Então, para resolver isso é muito simples. Você vai voltar a agulha no início do vídeo que você quer, tá? Deixa eu dar um zoom aqui mais aqui, ó. Você coloca aqui no início. Aqui em vídeo básico, você vai vir na opção estabilização, certo? Marca aqui a caixinha para ativar estabilização. Aqui você tem a opção recomendado. Corte mínimo e o mais estável. Eu uso o mais estável. Ele vai começar aqui. Ele já terminou porque eu já tinha usado esse vídeo aqui na minha edição, mas para você aí ele vai ficar aqui uma contagem até chegar em 100%. Como eu já tinha feito o vídeo sobre o Chroma Key usando esse vídeo, então ele já reconheceu. E quando eu selecionei a opção, ele já fez aqui. Já chegou a 100% e ficou disponível. Agora vamos lá ver como é que ficou. Dá um play agora, tela cheia. Observe que nem parece aquele vídeo do início que estava trêmulo. Observe bem aí como está bem mais estável, muito melhor. Tá? Deixa eu voltar aqui novamente. Deixa eu desativar a opção de estabilização. Vamos ver como é que ele ficou. Ah, e lembrando que ele dá um zoom na tela, tá? Dá um zoom aí para você poder ficar sabendo. Todo programa que faz essa estabilização, ele dá um zoom. Deixa eu vir aqui e dá um play. Observe aí. Muito trêmulo. Deixa eu ativar aqui novamente. No meu caso aqui, o mais estável. E observe que ele deu um zoom aí na tela, né? No vídeo. Deixa eu dar um play. E observe aí que o vídeo está bem mais estável, bem estabilizado. Dessa forma fica muito melhor fazer a postagem dos nossos vídeos, fazendo essa correção, deixando o vídeo mais estável, beleza? Bom, então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, tá? Eu estou aqui aos poucos voltando, postando aqui os vídeos no canal. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, comente o que você achou do vídeo de hoje. Não deixe de comentar. Compartilhe também este vídeo com os seus amigos nas redes sociais. Dessa forma você vai ajudar muito aqui o canal no YouTube, tá? Então, muito obrigado a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.